Manchete Lance MZ oferecida por Ajax Benfica Manchester United Atlético de Madrid Decide a passagem aos quartos de final da Champions League Aposta e ganha até um milhão de meticais Joga Beds, aposta e ganha cash online Rodou esse fim de semana a quinta jornada da Liga Joga Beds Forneceu os seguintes resultados Desportivo 2, 1º de Maio 1 Nacional 2, Académica 1 Racing 0, Mafil 3 Axis Especiais 0, Liga Desportiva 0 Costa de Sol 1, Estrela Vermelha 0 ABB 6, Ferroviário das Motas 0 Vulcano 0, Ferroviário de Maputo 4 E Machete 2, Machaquente 0 Na classificação, a Black Bulls lideram o Grupo A com 13 pontos Mesmo número que o Ferroviário de Maputo Machaquente segue em terceiro com 10 E o Machete é quarto com 9 No Grupo B, o primeiro lugar é ocupado pelo Costa de Sol com 13 pontos Seguido do Mafil com 11 A Liga Desportiva é terceira com 10 E em quarto estão as Águias Especiais com 6 Na próxima jornada teremos os seguintes jogos No sábado, Liga Desportiva Estrela Vermelha Black Bulls, Vulcano, Costa de Sol, Mafil Ferroviário, Machaquente No domingo, Académica, Águias Especiais e Machete Desportivo Maputo Na quarta-feira, 1º de Maio, Ferroviário das Motas e Racing Nacional O selecionador nacional de futebol, Chiquinho Conde Revelou que está assegurada a presença de Mexer Nos dois jogos amigáveis que os Mambas vão disputar No dia 23 de março, diante do Ninja E no dia 26 de março, com a Mauritânia Apesar de, nas últimas semanas, o Bordeus da França Colocar o jogador na lista dos lesionados O Mexer está disponível, falei com ele Pese embora em todos os jogos Sempre aquela problemática de o colocarem como lesionado Mas isso é um problema que ele tem em termos de mistígio Com a sua própria equipa O Zanadino está a fazer um excelentíssimo campeonato O Renéu do Iden Aspas Um partete defensivo mais coeso, mais experiente O árbitro internacional de Sambicano, Arsenio Marringula O perfil analista do quarteto de arbitragem do jogo Colocará frente a frente as seleções dos Camarões e da Argélia Em partida a contar para a primeira mão do play-off da SESU A fase final do Campeonato Mundial de Futebol Qatar 2022 O jogo está agendado para o dia 25 deste mês No Complexo Sportivo de Japoma, em Douala, nos Camarões Marringula integrará o quarteto chefiado por Joshua Bondo do Botsuana Tendo como primeiro assistente Issa Yaya do Xado Hansel Bernard, Camille de Seychelles, assumirá as funções de quarto árbitro O Ferroviário da Beira está com a qualificação para o quarto final da Basketball Africa League comprometida Depois de ter restado a sua terceira derrota na competição Ao perder por 90 a 74 diante do Slack da Guiné-Conakry Agora, os locomotivos do Chivev terão que vencer o último jogo diante do Rwanda Energy Group E pegar na calculadora para fazer as contas do apuramento aos play-offs da Liga Profissional Que terá lugar em maio próximo em Kigali, no Rwanda Música 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 Música